Fala galera, beleza? Amores e smartphones na área e hoje eu tenho um vídeo sensacional para vocês. Eu vou explicar tudo sobre o Xiaomi produzido na Índia. Será que é bom? Será que funciona no Brasil? Será que tem todos os idiomas? Você não vai ter mais dúvida alguma depois de assistir esse vídeo. Fica comigo e assiste até o final que hoje a gente vai começar com o Redmi Note 10. Então, vamos lá para o Redmi Note 10 versão Índia. Essa aqui é a versão que 100% é igual à versão global. A única diferença, como toda Índia, a Índia tem as suas bandas de frequência 4G diferentes daqui do Brasil. Então, não é em todo lugar que vai pegar o 4G, mas não quer dizer que você vai ficar sem internet. Em algum local que você pode ir, vai pegar a frequência 4G, você vai usar a normal. Em outro local que você for, já não pega 4G, mas fica o 3G+. Sem internet você não fica em nenhum momento. Vamos acabar com isso, que isso é mito. Você vai fazer ligações normais em qualquer lugar, vai acessar a internet normal em qualquer lugar. Vou abrir a caixa aqui para vocês e vou mostrar tudo sobre esse telefone. Já cortei aqui do lado para facilitar. O telefone está aqui, nem iniciado foi. Deixei ele aqui de lado. Bora mostrar o que é que tem aqui na caixa. Logo de cara a gente vê o carregador. A mesma voltagem, a mesma potência, porém tomada de 20 o pé. Algumas pessoas já tem na sua casa só tomada, outras não tem. É só comprar um adaptador. Custe média de R$2,50 a R$3,50 a depender da sua cidade, bairro ou região. Como a gente vende o smartphone e comercializa, a gente já entrega com o adaptador. O cliente não precisa ter mais custo. Vou botar aqui na caixa. O carregador é o mesmo. Não muda nada. Tipo C. A capinha, a mesma de silicone que já é entregue em qualquer Xiaomi. Não muda nada. Manual. Chavinha para tirar o chip. Vamos deixar tudo aqui de lado. E vamos partir para o smartphone. Vamos abrir ele aqui. Idêntico, gente, a versão global. Já vem com película. Não sei se dá para ver no vídeo a mesma coisa da versão global. Vamos iniciar ele aqui e desvendar logo o mito de que não tem português. Mentira. Temos todos os idiomas aqui. Eu vou iniciar e vocês vão poder ver com seus próprios olhos. Vamos iniciar ele aqui. Pela AMOLED normal. Tudo direitinho. Funcionando perfeitamente. MIUI 12. Como vocês podem ver, ele já detectou porque eu estou aqui no Brasil, a região. Brasil. Português Brasil. Vamos iniciar. Português Brasil. Brasil. Beleza. Eu vou dar uma adiantada no vídeo. Vou configurar ele aqui. Já volto com ele já com o chip. Para a gente testar a internet e fazer uma ligação e dar uma olhadinha nas configurações. Pronto. Telefone iniciado. Tela AMOLED bonitinha. O telefone perfeito. Cores igual a versão global. Não muda nada. E hoje eu vou mostrar aqui de cara para vocês uma coisa. Aqui em configurações e sobre o telefone. Como vocês podem ver. Eu vou explicar aqui para muita gente que não sabe. A gente pode ver aqui que tem R, KG, IN, XM. Antes desse XM, tem escrito aqui IN. Isso significa que é a versão índia. Você pode identificar por aqui. E aqui em cima, logo como vocês também podem ver. Olha o que está escrito aqui. Versão da MIUI. MIUI global estável. É um telefone produzido na Índia com uma versão global. Então daqui mesmo você já pode ver que é um telefone que é global. Somente é produzido na Índia. Vou aqui mostrar outra coisa para vocês. Não tem Wi-Fi conectado. A gente está aqui usando os dados móveis. E olha o que é que tem aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. 4G. Está vendo galera? Aqui eu estou em Salvador, Bahia. Na localidade onde eu estou, eu tenho quase todas as bandas. Então aqui eu funciono 4G direitinho. Se você tiver alguma outra região que não tenha alguma das bandas que tem aqui, ele vai ficar o H+, o 3G+, e você vai utilizar a sua internet normalmente. Em nenhum momento você vai ficar sem internet. Vou fazer um teste aqui também agora para vocês de ligação. Vou aproximar ele aqui. O telefone para a galera não ver o telefone. Vou fazer uma ligação. Colocar no VivaVoz perto do microfone para vocês verificarem também. Que é mito você ter um telefone e não conseguir fazer ligação. O Índia você funciona do mesmo jeito. Está chamando. Alô. Alô. Mãe, está me ouvindo direitinho aí? Estou ouvindo muito bem. Dá um alô para a galera do Brasil aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, como vocês podem ver, eu fiz uma ligação. Estou acessando a internet. Vou abrir até aqui na internet. Vou colocar um vídeo aqui da Moreno Machões. Bem rapidinho aqui. Já aparece aqui logo de cara. Carregando o vídeo aí. Internet perfeitamente. Está vendo aí? O Windows 10 Pro e o Windows 10 Pro Max. Se câmera, é um vácuo. Então, gente, vamos acabar com aquele mito de que o telefone indiano não presta, que a resolução da tela é diferente, que tem algum problema. É só pesquisar, galera. A versão indiana, geralmente, é igual a global. Salve algumas versões que ele faz em modificações. Isso que você tem que ficar atento, tem versões como o Redmi 9, ele pega o Redmi 9C lá e diz que aqui, que na Índia ele é o Redmi 9, entendeu? Ele troca um telefone com o outro e dá a mesma nomenclatura ou vice-versa. Então, isso a gente tem que ficar atento. Mas só que tem algumas versões que o telefone é idêntico aqui. O Note 10, o Note 10S e o Note 10 Pro Max são o mesmo telefone. E só com essa diferença das bandas de internet que você também não vai ficar na mão, não vai ficar sem fazer ligação ou sem acessar a internet. Fora que o preço do celular indiano é mais barato, ele tem um custo menor. Então, você consegue comprar um telefone mais barato, vai ter atualizações normais como na versão global, vai utilizar normal como telefone normal global, entendeu? Então, espero ter ajudado muita gente com esse vídeo aí, que tem esclarecido muita dúvida. Isso é uma coisa que a galera me pergunta muito, então resolvi fazer esse tipo de vídeo. E vou pedir para você, se gostou, dar um like, se inscreve no canal, para que a gente possa estar cada vez mais produzindo esse tipo de vídeo. Valeu galera, brigadão, um abraço!